Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Uncomo. No vídeo de hoje, vamos fazer uma rotina muito intensa de abdominais e trem superior, com 5 exercícios. Vamos fazer a rotina de abdominal de trem superior. Se você tem algum peso, incluiremos nos exercícios. Você pode fazer alguns deles sem e outros com. Então, caso você não tenha em casa, podemos fazer todos sem peso. Vamos fazer 15 exercícios com 15 repetições cada um. E logo repetiremos o mesmo circuito duas vezes mais. No primeiro exercício, vamos deitar e combinaremos uma e outra perna. Fazemos 15 repetições com uma e logo com a outra. E aí Se inscreva no canal. 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 Para o quarto exercício, elevamos o disco ou o peso que tenhamos e faremos umas tesouras com as pernas. Intercalamos uma e outra. 15 repetições com cada uma. E aí E aí E aí Para o último exercício, colocamos os pés no chão. E com as mãos retas, elevamos o corpo e fazemos 15 repetições. E aí E aí E aí E aí Esperamos que você tenha gostado da rotina e dos conselhos. Se quiser ver mais vídeos de exercícios. Se quiser ver mais vídeos de exercícios, não deixe de navegar no canal do Uncomo. Até a próxima! E aí 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 E aí